Bora, chegamos na feira de Araruna aqui, hein? Aqui tem rádio aqui pra vender, ó O boné, quantos boné? 25 25 aqui o boné, ó 140 eu faço, 150, 140 E tem rádio aqui pra vender, hein? 140 o rádio, hein? 110, 150, 110 Tem todo o preço aqui, né? Tem caixa de som aqui, ó Tem chapéu aqui também, hein? O chapéu aqui tá quanto? O chapéu é quanto? 25 também, né? 25 que o chapéu, ó E bora aqui Eita, aqui que tem boné, hein? Tem boné com força aqui, tá quanto boné, comadre? Aqui tá 25, né? E aqui tá 15 Boné de primeiro aqui, ó É boné de vaquejado, é boné de ué safadão É boné de todo o preço aqui, hein? Aí, ó Boné de vaquejado até aqui, ó A parte de cá de 25 É da feira de araruna Lá vem chaga, o vaquejado chaga E a feira de araruna E a feira de araruna Tem um gostinho do afast Bora procurar os preços de boné, hein? Aqui tem boné não, aqui tem só bolsa, hein? Tem pochete Beleza E aqui tem boné também, ó Tá quanto preço do teu boné, hein? 25 25 É boné de vaquejada Boné de... De cara do exército, tem aqui, ó Eu comprei um desse aqui, ó Ano passado, tá tudo aqui, ó Tem mais boné aqui, ó E aqui tem chapéu também, ó Amastada, tá passando aí Amastada, tá passando aí Amastada, tá passando aí, hein? Amastada pra você O mais bonito ali, ó Vem comprar um chapéu aqui, ó Amastada, tá passando aí Amastada, tá passando aí